Olá, meus queridos e queridas! Tudo bem com vocês? E a dica do dia hoje é com a música True Colors. Eu sou a Glace Rezende, sou professora de inglês life coach. Eu tenho um convite para você. Se inscreve aqui e vamos percorrer o mundo juntos, aprendendo inglês e crescendo como pessoa. Também, se você mandar para o Facebook a solicitação para um grupo fechado chamado Meu Inglês Percorrendo o Mundo, eu te aceito como membro. Lá você vai ter acesso a material que não tem aqui no YouTube. Essa música foi originalmente gravada primeiro pela Cindy Lauper, depois por Phil Collins. E a última versão que eu conheço foi gravada pelo Justin Timberlake e outra cantora para o filme Troll. E eu particularmente amo essa última versão. Vou deixar o link aqui abaixo da original. Eu não pude colocar aqui com o meu vídeo porque o YouTube, por conta de direitos autorais, bloqueou esse vídeo para outras pessoas postarem. E a música é assim. Vamos lá para a cantoria. Você com os olhos malos Não seja desculpado Ou se realize É difícil tomar coragem Em um mundo cheio de pessoas Você pode perder a conta disso Tudo na escuridência dentro O que faz você sentir tão pequeno Show me a smile Don't be unhappy Can't remember when I last saw you laughing If this world makes you crazy And you've taken more that you can bear Just call me up Just call me up Cause I will always be there And I see your true colors Shining through I see your true colors And that's why I love you So don't be afraid To let them show you True colors True colors The colors are beautiful Like a rainbow Então vamos agora Compreensão dessa canção You with the sad eyes You with the sad eyes Você You with Com The sad eyes Os olhos tristes Você com os olhos tristes Don't be discouraged Don't be Não fique Não esteja Discouraged Desencorajado Oh I realize Oh Eu compreendo It's hard To take courage It's hard É difícil É duro To take courage Tomar coragem Criar coragem In a world Full of people In a world Em um mundo Full of É cheio Full of people Cheio de pessoas You can lose Você pode perder Sight A vista Of it all A vista de tudo Ou então Você pode perder a direção Eu ainda prefiro essa tradução You can lose sight of it all Você pode perder a direção In the darkness E a escuridão Inside you Dentro de você Can make you feel so small Can make you Pode fazer você Feel Se sentir So small Tão pequeno So Antes de um adjetivo Intensifica Então por exemplo Você é tão linda You are so beautiful Japonês é tão difícil Japonês Is so difficult Esse bolo é tão delicioso This cake is so delicious Show me I smile Then Show me Me mostre Eu mostre-me I smile Um sorriso Then Então Don't be unhappy Não fique triste Don't Você tá dando ordem pra não Não saia Don't go out Não chore Don't cry Não vá Don't go Don't be unhappy Não fique triste Can't remember when Então eu I can't Eu não consigo Remember Me lembrar When Quando I last saw you laughing Eu te vi gargalhando Laugh é você gargalhar Não apenas sorrir Mas dar aquela risada gostosa Então Last saw you laughing Não consigo me lembrar A última vez Que eu te vi I saw Eu vi você You Laughing Dando gargalhadas This world Esse mundo Makes you crazy Te deixa louca Te deixa maluca And you've taken more E você já aguentou E você aguentou mais That you can bear Que você pode suportar Just call me up Apenas Just Call me up Me chame Cause I will always be there Cause Porque I will always Eu sempre Be there Estarei aí I see Your true colors I see Eu vejo Your As suas True colors Cores verdadeiras Shining through Brilhando através De você Não fala a palavra You Mas deixa aí implícito Shining through Brilhando através de você I see your true colors Eu vejo as suas cores Verdadeiras And that's why E é por isso Ou é por causa disso That's why I love you É por isso que eu te amo So Então Don't be afraid Não tenha medo To show De mostrar Your true colors As suas cores Verdadeiras Porque Ele fala agora Two colors Are beautiful Cores verdadeiras São lindas Like a rainbow Como um arco-íris Muitas vezes A tradução Requece uma compreensão Filosófica E eu imagino Quando ele fala assim Eu vejo as suas cores Verdadeiras Brilhando através de você Tá falando da autenticidade Da pessoa So Don't be afraid Não tenha medo Let them show E deixe-os mostrar Deixe que o mundo Deixe que o mundo Mostre as suas cores Verdadeiras Porque elas são lindas Como um arco-íris Isso mostra a beleza De cada um Todos nós somos especiais Não é mesmo? Então A reflexão foi essa A compreensão foi essa As dicas foram essas A gente se vê por aí Falando inglês E crescendo Como pessoa Até mais Tchau Tchau Tchau